... do trato aqui, de só tratar da pauta, mas antes que entre na pauta, tem um assunto que é de extrema relevância. Um grupo de moradores da região serrana, de Teresópolis, eles estiveram hoje em alguns gabinetes. Estiveram no gabinete do deputado Luiz Paulo, estiveram no gabinete do deputado Carlos Mink, e também conversaram comigo, não sei se foram em outros gabinetes. São vítimas daquele momento, da tragédia de 2011, das chuvas, deslizamentos, que gerou uma CPI aqui de excelente relatório, inclusive, o deputado Luiz Paulo. O deputado Luiz Paulo foi o relator, foi o relator daquela CPI. Fato é que as vítimas de Teresópolis, até hoje, a gente tem em 2016, deputado Wagner Mendes, eles ainda vivem de aluguel social, por mais impressionante que isso possa parecer. Nenhum deles até agora recebeu a casa. E aí, deputado Acidinha, eles, esses moradores de Teresópolis, são quase 1.600 moradores, diante da crise do Estado, esse mês eles não receberam o aluguel social deles. E vários deles estão sendo ameaçados de perder, pela segunda vez, a sua residência, porque, evidentemente, essas pessoas que perderam as suas casas em 2011, com aluguel social, alugaram alguma coisa, não ganharam a casa própria, que era o projeto e era a promessa. E o pior, estão sem o aluguel social, estão vários deles com ameaça de despejo novamente. Então, isso, deputado Wagner Mendes, é muito grave, isso tem que ser aqui denunciado. E aí eu quero dizer o seguinte, para além da CPI, e que eu, mais uma vez, elogio o conteúdo da CPI aqui, feito nessa casa, nós da Comissão de Direitos Humanos, antes da CPI, inclusive, fizemos um relatório da região serrana, que nós fomos lá, nós visitamos, porque, evidentemente, é uma violação de direitos humanos, e tem tudo documentado aqui, com uma série de propostas que nunca foram cumpridas. Mas o mais grave, o mais grave disso tudo, para além do relato do fato, e que aí nós vamos chamar a audiência pública para falar sobre isso, a Comissão de Direitos Humanos fará uma audiência pública sobre esse assunto, é que, pasmem, deputados, no site portalaluguelsocial.rj.gov.br, que é o portal de transparência do governo, consta como pago o aluguel social. consta como pago, consta como pago o valor de 800 mil reais no dia 25 de maio. E esses 1.599, estão aqui listados, não receberam. Ou seja, consta que pagou, mas o dinheiro não entrou na conta dessas pessoas. Então, na verdade, é um site da não transparência, porque diz uma coisa que não aconteceu. Os sites, os mecanismos de transparência não são feitos para isso. Então, esses moradores vieram aqui à Assembleia Legislativa corretamente, conversaram com os parlamentares, e está aqui o relato de que é algo que essa casa tem que tomar providência. Uma audiência pública será feita sobre o assunto, e eu já aproveito para chamar o conjunto de deputados, que mesmo os que não são da Comissão de Direitos Humanos, para que possam participar. Obrigado pela... Obrigado.